O presidente Lula comentou sobre as eleições na Venezuela que estão marcadas para o próximo dia 28 de julho. Esse assunto foi levantado durante uma coletiva à imprensa no Palácio do Planalto que o Igor Tamaceno acompanhou. Pois é, Igor, o que disse Lula sobre o próximo pleito no nosso país vizinho? O que você tem a trazer para a gente sobre esse assunto? Pois é, o presidente Lula foi questionado pelos jornalistas sobre a expectativa dele para as eleições da Venezuela que ocorrem em julho deste ano, no dia 28. Lula disse que nesse momento não podemos esperar o pior sem antes saber o que está acontecendo. Lula visitou o presidente da Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro, na semana passada e Maduro prometeu a Lula uma eleição justa e limpa. Totalmente democrático. Então, Lula disse aos jornalistas hoje que essa é a expectativa dele. Vamos ouvir o que ele disse. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Você sabe que aqui no Brasil, até hoje, um presidente que perdeu as eleições não aceita o resultado da eleição. Eu espero que na Venezuela, eu não sei qual é o modelo de eleição na Venezuela. A primeira coisa que me deixa feliz é o seguinte, está convocada a eleição na Venezuela. Tem data, 28 de julho. Acho que a comunidade internacional certamente tem todo interesse em acompanhar para saber se vai ser a mais democrática eleição da Venezuela. E eu espero que seja, porque acho que a Venezuela precisa disso, acho que o Maduro precisa disso e acho que a humanidade precisa disso. Bom, essa fala do presidente Lula repercutiu negativamente durante todo o dia aqui na capital federal e também pelas redes sociais. Isso porque a comunidade internacional não vê uma democracia na Venezuela, mas sim um governo ditatorial. Prova disso, segundo especialistas, é que a principal opositora de Nicolás Maduro na disputa presidencial deste ano está impedida de se candidatar. Hoje, Lula respondeu esses questionamentos após uma reunião com o premier, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O acordo de cooperação entre a União Europeia e o Mercosul foi o principal assunto sobre a mesa. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O premier da Espanha, Pedro Sánchez, foi recebido pelo presidente Lula com honrarias. Acompanhado de empresários espanhóis e do ministro da Economia da Espanha, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi direto para o gabinete presidencial. O principal motivo do encontro foi o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração à imprensa, o presidente Lula negou que as tratativas tenham regredido. O acordo entre os dois blocos está em negociação há mais de 20 anos e se aproximou de uma conclusão no ano passado. No entanto, a França não concordou com a proposta, com o argumento de que a chegada de produtos sul-americanos na Europa iria gerar uma concorrência desleal com os produtores europeus. O premier espanhol defendeu o acordo. A América Latina e a União Europeia somos aliados naturais e o Brasil e a Espanha estamos chamados a impulsar essa aliança. A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência faz parte do acordo e a França faz parte da União Europeia. Lula também foi questionado pelos jornalistas espanhóis se mantém a defesa aos palestinos e as críticas às ofensivas de Israel na guerra contra o Hamas. O presidente voltou a criticar o governo israelense e disse que militares são orientados a barrar ajuda humanitária aos palestinos. Não é possível continuar essa matança sem que o Conselho de Segurança da ONU pare essa guerra e permita que chegue alimento, que chegue remédio. Tem mais de 30 toneladas de alimento lá estocada para chegar e não consegue chegar. Então, se isso não é um ato de desumanidade, eu sinceramente não sei mais o que é. Bom, e logo depois dessa coletiva de imprensa, o Premier da Espanha teve um encontro com os presidentes da Câmara, dos deputados e também do Senado Federal. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco também discutiram a respeito do discurso de ódio e também sobre o racismo que se vive na Espanha durante esse encontro no parlamento. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação? Ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.